É baile de favela, olha só que vai dar Os parceiros tão presentes pra poder representar Tenho que chupa, tenho que senta, tenho que rebolar Recamera lenta, os parceiros tão na bala depando cheio de ódio E eu vou mandar pra elas que tão envolvidos Porque eu sou no pelo, é só uma aventura E isto vai ter que se mover com bandido Atenção meninas! A sua amiga que é pau A sua amiga que é pau A sua amiga que é a sua amiguinha Eu quero você, sua amiga A prima da sua amiga Toda a serra! A pedro da turma do policial A pedro da turma do policial E a nossa palavra logo Pedro Jorge Moura A pedro da turma do policial A pedro da turma do policial Lembra da turma do policial O que que a gente senta? Tome na turma do policial Tome na turma do policial Fica no pau 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 Bicho fica, ê Reboel de favelas Olha, subiu, vai dar Os forçaram que eu desejo pra não ter representado E eu te chupo Eu te sinto, eu te sinto, eu te rebula E tu virão, ê Os parceiros tão na bola, tá pra mim cheio de ódio E a Dona da Pré, ela me ajuda o meu nobito Eu pregunto o meu, dos noventura Que eu expus por ele tem que ser o meu doido Fazia a vinda, fazia a vinda Fazia a vinda A sua vida que é pau A sua vida que é pau Se não é pau Pois só Se não é pau, pois só A sua vida que é pau A sua vida que é pau Se não é pau, pois só Cegou os Marroca Pedro Jorge Mora Prepara pra citar, prepara pra citar Que tem pau Fica no pau O para, o para, o para, o para não E aí, filha Fica no pau Fica no pau E a sua amiga E a sua amiga que é pau A sua amiga que é pau Aniel, estilo céu A manutenção do barra bico